O interesse crescente dos brasileiros por tecnologia foi registrado numa pesquisa obtida em primeira mão pelo Jornal Nacional sobre as vendas de computadores. Foram quase 4 milhões no segundo trimestre, só dois países no mundo venderam mais. Foram anos fazendo contas, esperando o momento certo de comprar. E agora sim, a diarista Ednalva tem um computador. Eu vou acessar muita internet, bater muito papo, fazer muita amizade. Maria de Deus ficou sabendo da promoção. Ela já tem um, mas correu para comprar outro. É para mim mandar para o meu sobrinho no nosso time. No segundo trimestre deste ano foram vendidos 3 milhões 860 mil computadores no Brasil. Mais do que no Japão, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, que acaba de assumir o primeiro lugar no ranking. A nossa terceira colocação tem motivos. A renda do brasileiro cresceu, está fácil comprar a crédito e o dólar desvalorizado deixa os equipamentos eletrônicos mais baratos. Ah, comparando há 2, 3 anos atrás, agora está muito melhor. Existe ainda um outro motivo para o aumento das vendas, que é exatamente o aumento das vendas. Isso se chama economia de escala e funciona assim. Quando tem muita gente comprando, a indústria aumenta a produção. Isso faz cair um pouco o custo de cada peça. O comércio também faz encomendas maiores e pode reduzir um pouco o lucro em cada unidade. Os computadores chegam mais baratos às prateleiras. Os consumidores ficam mais animados e compram mais. E como a economia do Brasil deve crescer mais do que a japonesa... Muito dificilmente o Japão vai conseguir alcançar o Brasil nas vendas de peças. Então a gente vai se manter durante vários anos aí na terceira posição. Para esse pesquisador da Universidade de São Paulo, computadores podem ajudar se vierem acompanhados de bom uso e de conexão rápida com a internet. Cada um tem que ter consciência de que esse é um espaço para crescer. Mais educação, mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de relacionamento social. Se a gente tiver consciência que o computador pode ajudar nisso, ele vai trabalhar a nosso favor. E aí